Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra. Bom, eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu tenho aqui sobre financiamento coletivo. E assim, como eu não me considero o dono da verdade ou o cara entendedor, eu queria deixar claro que o que eu vou falar aqui é simplesmente a minha opinião, a forma que eu enxergo as coisas. E aí gostaria muito que esse vídeo ele promovesse aí uma discussão no sentido de a comunidade debater essa questão. Não acho que a minha opinião tenha que prevalecer, mas eu acho que a conversa e a discussão, se feita de uma forma civilizada, sem radicalismo, respeitando a opinião dos outros, é sempre bem-vinda. Então, assim, a questão que eu vou estar falando pra vocês nesse vídeo é assim, o financiamento coletivo é só pra empresas pequenas? Eu vejo algumas pessoas se posicionarem do ponto de vista de que é um absurdo uma empresa, por exemplo, como a Cominiornot e outras, né, que são empresas muitas vezes grandes e que têm um capital de investimento, fazerem financiamento coletivo para captar dinheiro para fazer um determinado projeto. E aí, assim, eu gostaria muito de falar sobre essa questão, porque eu discordo desse ponto de vista. Pra mim, o financiamento coletivo é uma ferramenta. Então, o que acontece? Você tem... Antigamente, né, você só tinha a opção, né, de você precisava de dinheiro para um projeto, você ia lá pedir dinheiro para o banco. E aí você tinha que convencer o banco de que aquele seu projeto era interessante, que iriam ter pessoas interessadas. O financiamento coletivo, ele... E aí, obviamente, você vai estar pagando juros em cima disso daí. O financiamento coletivo é uma ferramenta que permite que as pessoas que estão interessadas no seu projeto, elas... é... elas investam naquela ideia. Tá? Então, olha, eu quero fazer, no caso aqui, né, já que estamos falando de jogo de tabuleiro, eu quero fazer um jogo. Tá? Então, as próprias pessoas que querem ver aquele jogo acontecer, elas vão lá e vão fazer o investimento delas naquela minha ideia. Tá? E aí, assim, essa é uma ferramenta. E no meu ponto de vista, é uma ferramenta que ela pode ser utilizada para diversos fins. Então, por exemplo, se eu sou uma editora pequena, ou sou um designer, né, que estou criando uma editora, e eu quero viabilizar o meu jogo através do financiamento coletivo, é uma ferramenta que me permite fazer isso. Tá? Mas também, se eu sou uma empresa maior, e que eu tenho um grande... é... é... Ou, de repente, eu consigo fazer mais projetos dessa forma, ou simplesmente eu vou deixar de pedir esse dinheiro para o banco, apesar de eu ter credibilidade para fazer isso, para pedir esse dinheiro para as próprias pessoas que querem ver aquele projeto acontecer. Tá? Então, é... 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 Depois, muitas vezes, quem pega para vender aquilo ali, às vezes até recupera mais que o dinheiro, né, é... É... Tem... Assim, é um conteúdo para o jogo que não seria viável de ser feito de outra forma, né? A gente tem alguns jogos aí, por exemplo, como Seventh Continent, né, se eu não me engano, acho que o Gloomhaven também, que são jogos muito grandes, que muitas vezes a produção deles só é viável via financiamento coletivo, mesmo sendo financiamentos milionários, né, muitas vezes não pela empresa ser grande ou pequena, mas pela quantidade de conteúdo que aquele jogo tem, às vezes não é um modelo de negócio viável e você levar ele para o retail, né? Então, assim, é... Do meu ponto de vista, o financiamento coletivo é uma ferramenta muito democrática de você financiar os seus projetos, onde você, é... Não importa se você é uma editora pequena que não tem dinheiro para investir e quer usar aquela plataforma para captar esse dinheiro, não importa se você é uma empresa grande que você está usando aquele financiamento coletivo como uma estratégia aí, por mais que talvez você tivesse dinheiro para investir, como uma outra estratégia aí para marketing, para captar clientes, né, para criar o hype do seu jogo, é uma ferramenta democrática. Eu acho que nenhum dos dois lados distorce a ferramenta. Ela é simplesmente isso. Você permitir que pessoas que estão interessadas no produto invistam para ver ele acontecer. Não importa se vai ser um projeto pequeno que vai financiar ali no limite e não importa se vai ser um projeto milionário aí e que vai desbloquear milhões de metas e tal. Depois tem a questão do consumismo, do colecionismo, que aí é outra história. Mas eu, pessoalmente, não acho que nenhum dos dois lados está desvirtuando a ideia do financiamento coletivo. Simplesmente estão usando, de forma diferente, para objetivos diferentes, a mesma ideia. Certo? Bom, essa é a minha opinião. Quero saber a sua também. Coloca aí nos comentários, que eu acho que isso dá uma discussão bem bacana. Certo? Um abração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri